Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, pessoal, vamos jogar Super People Esse jogo irado, que é tipo um PUBG com superpoderes Esse é o resumo Hoje a gente vai jogar de Fuzileiro Naval Eu vou tentar passar pela maioria dos personagens A gente não escolhe o personagem que a gente joga, né? A não ser que a gente pague a moedinha do jogo, que eu não tô a fim de gastar Então os próximos vídeos aí eu vou tentar lançar uma série de vídeos com todos os personagens do game Pra conseguir, resumidamente, passar pra vocês aí todo o processo de gameplay com esses personagens Certo? A princípio é que o Fuzileiro Naval, ele cria uma neblina E quem entra nessa neblina fica completamente sem visão O arma de fogo especializada dele é a F2000 E isso aqui, galera, é o que influencia no seu suprimento pessoal Então vai cair uma F2000 rara Eu sempre coloco uma barrinha energética de velocidade E um kit de primeiros socorros Que eu acho que é o suficiente Eu gosto de cair no meio da treta, eu gosto de cair no meio da porrada Porque por mais que eu não ganhe a partida Eu tento pegar bastante kill Eu tento fazer uma partidinha interessante Eu vou tentar não cair muito safe E eu acho que Silver Falls Mano, enfim No modo solo do jogo é bem legal, tá? A safe é bem pequenininha Então é bem porrada o game inteiro Mas obviamente também tem muito camper Porque é bem tranquilo de você matar um camper, né? Aliás, é bem tranquilo você matar camperando, né? Eu vou tentar jogar mais ou menos nessa direção Talvez seja um pouco melhor Talvez ainda eu dê sorte E caia ali naquela cidade Vamos ver, mano Tá caindo uma galera O pessoal cai em massa na primeira cidade mesmo E aí é uma questão de saber se posicionar bem Pegar boas armas e tudo mais Pra fazer uma boa partida Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer Aquele maluco Os caras descem bem pra caramba de paraquedas Não é muito a minha especialidade ainda não, né? Mas tudo bem Ai, consegui Meio mal, mas tudo bem Não, não Caraca, eu tô apoiando os botões aqui Calmou Beleza Preciso de uns armor, ok Pra mim aqui é decente demais Sem capacete é ruim de trocar Mas dá pra eu começar a provocar uns carinha por aqui Só eu ficar ligeiro Vou dar um grau no volume aqui Eu quero ouvir passo, mano Tem um cara nessa casa Boostei meu dano E vou boostar minha velocidade Tá, parece que as casas aqui tem outros andares Mas eu não sei como chegar nesse andar Boa, peguei Foi um susto, mas tudo bem Deixa eu rodar um azatador de boa aqui Caralho, tomei um sustaço, velho Tentar ficar full life aqui A minha arma é bem boa A minha é melhor, né? Não Hum, ó Ele tem uma arma que vai funcionar bem Porque é a minha especialidade, certo? Beleza Vou carregar Mas a minha SMG ainda é melhor Então talvez eu mantenha a SMG no rolê Ele não tinha cura, né? Será que eu preciso que eu matei ele rápido? Talvez ele tivesse machucado Porque eu acho que esse cara trocou tiro Eu queria me movimentar mais Mas eu preciso pelo menos identificar onde estão os inimigos, né? Eu não posso só sair no YOLO aqui em cidade, não Porque em cidade o pessoal marca muito Casinha, tá ligado? Os caras ficam em cima das casinhas Ficam nas janelas Precisam em terceira pessoa, né? Beleza Eu tô com uma C4 improvisada Eu nunca usei Vamos testar essa C4? Beleza Deu pra entender já como que ela funciona Vou deixar a minha Nade ali Mas a C4 é bem interessante, hein, mano? Como é que tá? Minha arma secundária tá SMG Tô com bastante... Chega, acho que eu ouvi passo, mano Cura eu não tenho, né? Eu preciso lutear um pouco mais através de umas curinhas, mano Vamos lá Vamos tranquilo agora, vai Beleza Só esperar Ele cara vai ter que abrir, acho, pro meio da cidade Tá passando pela casa Esperar tranquilo, mano Não vou forçar, não Se o Red Sniper eu podia forçar uma killzinha à distância aqui Mas eu não tô nem com mira, nem com... Com arma pra essa trocação, não Vamos ver se consigo me posicionar um pouco melhor Bebeu pra direita de novo, mano Talvez ele nem entre pela cidade É mais seguro, inclusive, se ele não vier É mais seguro pra ele não vir pela cidade, né? O cara talvez manje... Entenda essa movimentação como sendo mais seguro Ele passando por fora Eu tô sem cura, velho Isso tá me dando um pouquinho de desespero, tá ligado? Um vestido alfimia adquirida Tinha um loot ali, a gente já ficou um pouco mais preocupado, né? Ai, que medo Meu drop caiu ali, eu quero esse drop Mas antes eu preciso dar uma recuadinha Vou pegar uma barrinha de energia Kitzinho de primeiros socorros Sei que eu forcei demais, preciso dar uma economizada Mas vai ter três kits de primeiros socorros na minha caixa Mano, o record com essa mira ficou tenebroso Mas tudo bem Beleza Tô com curinha agora Deixa eu ver se aqui aparece mais ou menos Tá, eu tô com... Não aparece, né? Tô com quatro kits de primeiros socorros, ok Eu tenho o meu especial e eu tenho um craftingzinho aqui de mochila, mano Meu capacete não é dos melhores, não Mas tudo bem Preciso dutear uns itens bons aqui Mas vambora, vai Vamos ver Já tinha uma mochilinha azul Ele tem uns pentezinhos Umas paradinhas legal Mas eu vou pegar acho que esses primeiros socorros Essa bandagem Esse é a emergência Pedaço de vidro talvez eu use Opa, aí ó Show Coletinha azul roxo Os recursos que eu tenho que pegar ainda não ficam muito claros pra mim, não Filho da mãe Ainda bem que o cara era meio ruim, mano Era pra eu ter morrido agora, hein, chat Sobrevivi na base da sorte mesmo Eu usei o meu especial Talvez ele estivesse completamente cego Eu não tenho certeza Eu não sei como garantir que isso realmente aconteceu Mas talvez ele estivesse completamente cego, esse maluco, mano Tá sempre muito confuso ainda Os rins de crafting quando estão no inventário, mano Agora eu só não tô muito feliz com essa mira, não Essa mira aqui vai me ajudar um pouco mais Eu vou me curar um pouquinho Infiltração subaquática Eu nem sei o que é isso, mano Mas tudo bem Será que tá acontecendo ali com a minha cura? Que ela não passa daquilo, mano Já se encontra no PV máximo Ok Nem sei porquê, mas tudo bem Tá, é isso, Banos A gente tá conseguindo Pô, então Isso aqui vai ser mais interessante Na real Vou dar uma mininha 8x A cartucheira Posso fazer o pano tingido aqui Vou dar um craftingzinho Estamos fazendo aquele processo clássico aí de looting Olhando pros itens, né? Bem calmamente Manos, eu mandei uma carzona Porque por enquanto Eu acho que a DMG Ela segura um close quarters aqui, né, mano Então tá safe Ah, eu devia estar com barra É por isso Deixa eu dar uma barrinha de velocidade Pra gente se mover mais rápido De agora em diante A gente tá com 4 kills, né, mano? Eu queria fazer uma gameplay um pouquinho mais agressiva Assim, mas eu só não consegui mesmo, né? Tá lá, vambora, mano O especial voltou Então se eu fosse erruxado Se eu ouvir alguém, tipo, na mesma casa e tal Eu tenho pelo menos uma estratégia já De sobrevida, né? Tô com um tempinho de boost de velocidade ainda Então vou aproveitar Caralho, que difícil você descer isso aqui Mas vambora Ainda mais com o boost de velocidade A chance de eu tomar um quedão aqui Tomar muito dano é altíssimo Tanquei, easy Boa, velho Nice decision, hein, mano Deixa eu ver se consigo rodar uma matadurinha aqui Agora machucou Cara, eu achei pouca pílula nessa, né? Mas tudo bem Tá dando certo ainda Tô na safe Tô escondidinho Beleza, nível 16, mano Conseguimos uma roupinha aí Pra um guile aquático Pegar aquele cover safado na água Não sei se funciona mesmo Mas é isso aí, né, mano Tão vendo os suprimentos Beleza Eu peguei minha caixa Daí eu peguei Aquela hora lá na cidadezinha Eu peguei Nossa, caralho Aquela cidadezinha ali Se caiu bomba por ali É porque tinha gente trocando Por ali, né? Vamos ver se meu guile aquático funciona Essa é a ideia, ó Caralho, terrível o bagulho Nossa, não adianta nada, mano Que skill inutile da porra Nossa, apnei Caralho, o bagulho é full hitscan, velho Que bizarro, mano Caralho, não tô acostumado com jogo assim Hitscan não, mano Eu tentei dar uma compensadinha Nem precisava, mano Era só clicar na cabeça do cara Como é que lugar tenebroso, hein, mano De ruim Puta vida Ah, legal Caralho Vou dar uma barrinha de velocidade Deixa eu ver se a treta Se vale a pena eu comprar É bom quando a treta não é em nós A gente consegue refletir Se vale a pena ou não comprar ela Eu vou refletir agora Se vale ou não Vamos ver Que isso, velho Cara Os maus estão full parados O jogo tem bot? Pelo jeito tem Eu não sabia que tinha não Não é tão hitscan não É bom que eu aproveito e treino Com esses bots aqui, né Não sabia que tinha bot nesse jogo não, mané Pô, até agora eu tava troubando só player Não fazia ideia Tô um pouco triste pra ser honesto Não sei se eu queria bot não Que era bot, né Claramente era bot Andando pra um lado e pro outro ali Todo perdido na rua Caralho Não sabia que tinha bot nesse jogo não, mané As briga que eu comprei lá Será que... Bom, não As que eu comprei dentro da cidade lá Os caras estavam muito rápido, mano Os caras não estavam moscando, não Eles aí estavam moscando, né, mano Que coisa estranha Bônus de sobrevivência Terreno, água adquirida Nossa, esse é... Caralho, esse é nuclear Tem alguém marcando, velho Tem alguém Cara, que engraçado, né, mano Não é, bot mesmo Botizar se conta como personagem Que coisa... Mano, foi esquisito Ai, nem fudendo Cara, tinha uma arma dourada Mas eu caguei, mano Eu vou sair fora daqui Urgente Não, não é, bot mesmo Não é, bot mesmo Armação! Tem oito vivos Bônus de sobrevivência Proderagem adquirida Ainda não Não vou virar minha barrinha energética agora não Quantas eu tenho? Eu tenho quatro ainda Cara, agora o mapa vai fechar Agora que o bagulho vai ficar louco Essas casas tem uns segundos andares falsos Tá ligado? Quatro, três, dois, um Barrinha de velocidade Mais um minutinho aí pra gente correr Eu acho que eu vou acompanhar O azul, hein, mano Eu vou acompanhar o gelo, pai Melhor, né? Bem melhor, bem melhor Ok, vamos lá Ok, vamos lá Barreiro de defesa E barrinha de velocidade Ah, mas só fica uma barrinha ativa por vez, mano Caralho Hum, vou me enroscar aqui, mano Caralho Bônus de sobrevivência Muleque, fechou num campo aberto Simplesmente surreal Beleza, eu acertei o tiro, mas o tiro não atravessou a grade Sabe-se lá deu o porquê, né? Deixa eu ver se eu tenho uma smoke aqui guardada Não tenho, né? Então beleza, velocidade, a gente vai precisar pegar Preparar pra correr 15 segundos pra eu puxar minha neblina E aí Beleza Caralho, que da hora A cerca explode, mano Que foda Oh yeah, baby Tá lá, velho 13 kills e vitória Porra Pesado Achei pesada a partida, não vou negar Foi divertido demais Mas estou tenso Nossa, mano Vitóriazinho solo Primeira vitória solo, mano 13 abate Nervosíssimo Ganhamos 240 dinheiritos aí Ganhamos rank Ah, mano Só tem rank É isso Temos que grindar pesado E a gente vai Se você gostou e quer mais Super People Deixe seu like Se inscreve aí no canal pra muito mais conteúdo E muito obrigado, mano Foi legal Primeiro win Estou feliz Vamos que vamos Dare que dar e bole que bole Um beijo Tamo junto Até a próxima É nóis E tchau E tchau E tchau